Resposta de Deus para o teu coração. Deus manda falar exatamente assim para você que a força do ódio, da palavra contrária lançada sobre a tua vida está sendo transformada em combustível para a velocidade do teu sucesso. Deus fala para você nesta hora, estão amaldiçoando, praguejando, falando mal, não é verdade? Te apunhalando até pelas costas. Porém, Deus manda dizer assim para você, não te preocupa, que toda força contrária está sendo transformada em combustível para você avançar neste lugar. Deus manda dizer, te prepara para ir muito mais longe, mesmo diante do cenário adverso, mesmo diante das palavras contrárias. Papai fala para você que é Ele quem te guarda, livra, blinda, protege neste lugar e te faz avançar diante daqueles que querem te parar. Você secreta uma posse, recebe essa palavra, confirma com o teu. Amém!